Glória a Deus pela nossa vitória, vitória essa que nos tem trazido aqui para juntas agradecermos a Deus pela nossa paz, pela nossa vida, pela nossa união e principalmente com Cristo em nosso meio e pela nossa salvação a salvação e a salvação e a salvação e a salvação para que hoje pudéssemos estar aqui nos agradecendo a tua vitória, a nossa vitória, vitória essa que Deus tem um salvo a qual o mundo não conhece, pois com Jesus somos lá que a vitória igual a Deus pela nossa vitória pela vitória do conjunto Ponte do Sardim, que é a vitória da igreja, é a nossa vitória bendita a Deus pela alma do Senhor, que o mundo quer em mim, bendita o seu nome bendita a Deus pela alma do Senhor, pela nossa vitória do conjunto Ponte do Sardim, vitória essa que nos tem trazido pelo louvor em nossas vidas e quantas das verdes estão olhando cansado, nem parando como sem barato o grande convida a sua alma, que a salvação e a salvação e a salvação Deus pela nossa vida, Deus pela nossa vida, Deus pela nossa vida, Deus pela nossa vida Ele é de nome a Deus, tudo que pode nos dar fim e Deus que é fiel, o filho do céu do céu, não suporta ver seu filho pergunte-lhe, a ser mesmo implorando-lhe vitória através do louvor, Deus manda vitória em suas mãos quem não suporta uma alegria, agradece cantando-lhe o Senhor do Sardim, o Senhor em seu sentido dado através do louvor, quando o louvor vem da alma Deus se alegra, o Senhor vem tornando-lhe vitória pelo qual tem vindo a vitória, que é isso a bênção é carmagem, grande ao Senhor a glória à share do louvor, um bom groups tão derrubados quando nas vezes em meus espantagens não achamos fortas, para orar mas quando cantamos, devido do peito assim a limpiar, começamos a glorificar a Deus em meus louvor, vitória sobre Deus Ostro do Espírito é assim, ouve ao Senhor, o quanto o salmista pediu, desdoe do ser, louvado ao Senhor. Não importa a dificuldade que eles tortalam desperdando, ou se louvando a widerção, o Senhor. O custo do Espírito no trabalho, sempre grova a Deus, se devậy, invaluable algo que a gente fez. Glória a Deus pela nossa vitória Vizórias vestidas pelo louvor de nossas vidas Mundo derrubado, porque o que abençoe o meu dos louvores Está ao nosso lado, quando as nossas frutas criadas Quando louvamos a Deus, o louvor liberta O louvor é o nosso, Maria da vida Louvimos a Deus, que o que abençoe o meu dos louvor Mundo derrubado, porque a nossa vitória Vizórias vestidas pelo louvor Quando os múlis é convado, é a oração através do louvor Quando o Cristo se enlouca, Deus no altar consertado Ao que acontece, Deus no altar se levanta Para o que abençoe o meu dos louvor O louvor é o coração de Deus O louvor é a glorificação a Deus pelo seu peito Glória a Deus pela nossa vitória Louvemos a Deus Porque não está em meio a sua intenção O que nos adige O que o louco tem na alma Alço a tua fé O que o louco não perde a sua vida O que me louva Não perde dificuldade da vida Mas diz sua vitória Você não é aquele que a vida não perde a sua vitória A honra a honra pela sua vitória Glória a Deus pela nossa vitória Louvemos a Deus Porque não está em meio a sua igreja Você não é aquele que a gente não perde a sua vida Não, Luís Você não é aquele que a gente não perde a sua vida Aleluia Glória a Deus Glória a Deus Só não vou atirar em meio a sua vitória O que você encontra Força a Deus vai te dando Para tudo suportar Glória a Deus pela nossa glória Louvemos a Deus Conferência em meio a sua igreja Glória a Deus pela nossa vitória Louvemos ao Senhor O que é todo o céu e da terra Toda a honra Toda a glória Todo o louvor Reconçado pelo nosso Deus O Senhor O que é 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 o fim O Senhor O Senhor Nos céus Os céus O Senhor O Senhor A Deus, porque é o seu povo, Deus estava aqui. E eu, que peregrina de fruto, também tenho sentido, através de oração e de louvor. Temos sempre desfrutados, vitórias desfrutadas. E moremos juntos com a igreja, pelo seu santo nome louvado. Através do louvor, Deus fez ter feito muito por seu povo. Temos a Deus, porque é necessário a sua igreja. Glória a Deus, pela nossa vitória. Temos de nossa vitória que está aqui. E por isso, glória a Deus, pela nossa vitória. A fé do meu povo, Deus tem trabalhado, por seu povo. E perto da minha morte, quando salva o esquema, morava em todos os atorvidos, e o louvor de madeira. Algo acontecia, Deus o domínio, rei do meu povo. As filhas e outros moraram, a prevenção de Deus se chamaram. Vem cá, com a palavra do Filho de Deus, glória ao carcereiro. Vem cá, com a prevenção, venha o carcereiro para Cristo. E mais uma vez, o que Deus foi solicitado. Vem cá, com a terra, pela nossa vitória. Vem cá, com a terra, pela nossa vitória. Se não for, se não for, se não for, se não for, não se não for. Se pira-se através do louvor, que ele torna-se a alegria. Cança ao Senhor! Se pira-se! Se pira-se, pira-se, pira-se. A Igreja é a mentira do trem dele, é de carmelo para Deus. A Igreja, loupe ao Senhor, porque o louvor é a vitória. A Igreja, loupe ao Senhor. A Igreja, loupe ao Senhor, é de chorão, pois eu te quero abençoar o povo. Aleluia! Aleluia! Aleluia!